Teremos alterações, sim, para aprimorar a proposta. Nós vamos ouvir especialistas, entidades e o próprio governo. Embora seja oposição, nós temos que ouvir o governo. Vamos também convocar pessoas para uma audiência pública. Acho que o Plano Nacional de Educação merece esse cuidado. A questão do financiamento da educação será a prioridade no debate que nós vamos travar.